Micareta de Burquim 2013, dias 3, 4 e 5 de maio, o bloco é o bicho, detona mais uma vez, dia 4, sábado, as coleguinhas Simone e Simária. Alô galera de Burquim, aqui é a Simone. Aqui é a Simária, nós somos as coleguinhas. E no dia 4 de maio nós vamos estar com vocês, né Simária? No bloco é o bicho, quebrando tudo, você não pode perder. Vem coleguinhas. Verão, Sergipe Repórter, notícia em alta velocidade. Vem com a gente, bloco é o bicho, alegria garantida na micareta mais gostosa do interior sergipano. Apoio, Fagna Confecções, Prefeitura Municipal de Burquim, Sergipe, Governo de Todos, Escol, Água de Cheiro e Supermercado JG. Realização, gosto, produções e eventos. Essa micareta vai ser o bicho! www.sergipereporter.com.br